O programa Universidade para Todos, o ProUni, tem dado a muitos brasileiros a chance de acesso ao ensino superior. E para quem cumpre pena, significa uma oportunidade de voltar ao convívio social. Marcos é um nome fictício. O rapaz de 28 anos não quis se identificar. Aos 21 ele foi preso e há dois anos cumpre pena em regime semiaberto, que permite que ele trabalhe o dia todo e à noite possa cursar o quarto semestre de turismo em uma faculdade particular de Brasília. A oportunidade de estudar só foi possível graças à bolsa de 50%, que ele recebe pelo programa Universidade para Todos, o ProUni. A bolsa me ajudou bastante, porque se não fosse o ProUni, com certeza eu não estaria na faculdade. Em 2012, foram concedidas 30 bolsas para pessoas em privação de liberdade pelo ProUni. Para poder concorrer à bolsa, é necessário fazer o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. A prova é usada como critério de seleção para o ProUni, que concede bolsas de estudo parciais e integrais para universidades de todo o país. Para que eles possam ter, com essa oportunidade, eles possam entrar no ensino superior e com essa qualificação se reintegrarem de uma maneira melhor à sociedade, conseguindo empregabilidade e um sucesso numa vida diferente da que tiveram anteriormente. A possibilidade de voltar a estudar e concluir o ensino superior traz novas perspectivas e é uma forma de ressocialização para quem cumpre o regime semiaberto. Se ele tem estudo, ele passa a ser uma outra pessoa. Ele tem uma perspectiva maior de vida, tem um novo universo que ele vai enxergar. Isso é muito importante para aquele cidadão que está lá, cumprindo uma pena. Então, a perspectiva, através do estudo, é espetacular. Então, é um fator preponderante na vida de um ex interno. Casado e com uma filha de seis meses, Marcos agora tem planos de uma vida nova. Estudo significa tudo, porque esse é um estudo, ainda mais para a gente que passou por essa situação. Se a gente não tiver ele, é muito difícil, até mesmo para a pessoa ficar sem aprontar de novo. Então, o estudo é muito bom e ajuda bastante para quem estava nessa vida.